Bom, muito bem, vem aí a palavra do especialista com o nosso super especialista, expert em nutrição, Felipe Andrade, que vai te dar uma dica e algumas dicas para você não perder a noção do peso e a noção da balança nesse fim de ano que está chegando aí, que certamente, como todo ano, vai ser de muita comilança e muita gostosura. Roda lá! É, então, chegando o final do ano, começam as festas, as comilanças, né? Cheios de pratos típicos aí e, por sinal, muito gostosos. Uma dica que eu dou para vocês aí para não perder o foco e não ganhar muito peso aí na balança é tentar manter o controle. Comer um pouquinho de cada coisa, não comer muito além do que a gente precisa, alimentar devagar para poder dar mais saciedade e tentar sempre incluir alimentos saudáveis, né? Nesses pratos, frutas, mais verduras, carnes magras e não esquecer da atividade física que vai contribuir, né? Para ter uma perda de calorias aí que a gente ingeriu. Tentar manter o controle é a dica primordial e a mais importante. Um pouquinho de cada, né? Que aí todo mundo fica feliz, passa bem o final do ano e não aumenta muito o peso da balança. É isso aí. Bom final de ano aí para todos e um próspero ano novo. Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor.